Música O Lambra é responsável por cerca de 40% do comércio de flores e de plantas ornamentais no país. A Aspoflora tem o objetivo de lançar tendências, criar tendências, de poder mostrar para o público o que ele vai encontrar nos próximos meses na floricultura. As novidades são muitas. Um lírio melhorado e sem pólen. Chamado lírio dobrado. A rosa blobelri, vinda da Itália. A barléria é excelente para a jardinagem. E as sampáteas, irmã das empáteas, adaptada ao sol e folhas com as cores do Brasil. E por falar em verde e amarelo, essa é a tendência do mercado de flores para 2014, ano da Copa. Existe uma procura muito grande já, o pessoal já está fazendo orçamento hoje, principalmente para hotéis, praças públicas, estádios, que querem deixar o ambiente mais bonito. Música Na exposição, cada ambiente tem um tema. Nesta mostra de jardinagem e paisagismo, por exemplo, recebeu o nome de Encanto das Águas. A ideia é destacar o uso da água, integrando o designer, conforto, praticidade, de uma forma sustentável. Aqui a gente trouxe várias ideias, soluções, práticas, para que o visitante aprenda a usar esse recurso dentro do seu jardim. Música Tudo é reaproveitado. Um sofá velho virou um canteiro de flores. Botinas enfeita o pé da cama que virou jardim. E as mil e uma utilidades dos paletes. E olha o que encontramos, um lírio da cor de pinhão de pontas brancas, ainda sem nome, que chegará ao mercado se realmente agradar os visitantes. Outro destaque são os terrários, próprios para ambientes fechados. Qualquer pote de vidro pode servir de proteção para um terrário. Uma mantegueira antiga, garrafas, potes, uma jarra, uma compoteira sem uso. E mais, lançamentos na gastronomia. Alguns doces são feitos especialmente para a feira. Destaque para as tortas de blobelri. Um vasinho de flores e outro de minhoca. Muito gostoso e diferente, né? Memória e a cultura holandesa, como sua música e danças tradicionais. E que tal um tamanco como esse, tipo holandês? Eles eram usados na Holanda para aquecer os pés, porque eles não aderem à água. Então, na neve é o ideal. No final da tarde, a tradicional chuva de rosas. Um momento emocionante. Um momento emocionante.